O Rodrigo Lucas, ele preparou uma reportagem pra gente, conversou com o comandante aí desta operação. Vamos acompanhar. Uma operação que está acontecendo em todo o estado do Mato Grosso do Sul, aliás, em todo o Brasil, e Três Lagoas não fica de fora. Eu estou aqui com o capitão W. Luiz, pra falar um pouquinho mais sobre essa operação. Capitão, conta pra gente como está sendo essa operação, especificamente pro nosso município aqui de Três Lagoas. Boa tarde a todos. Pois bem, em relação aqui aos nossos munícipes três lagoenses, a Polícia Militar, ela, nesse momento, nesse último sábado, ela desempenhou essa operação com foco exclusivo de combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, nós estamos atuando em conjunto com outras forças de segurança e também outros órgãos. Em Três Lagoas, nós atuamos aqui com a Delegacia de Atendimento à Mulher, representando a Polícia Civil. Nós atuamos com o CREAS, com o Conselho Tutelar e com a pasta de fiscalização e posturas, para que nós visitássemos locais onde, por meio de estudo, levantamento de inteligência, se nós conseguíssemos, talvez, nos aproximarmos do flagrante, desse tipo de crime, né? A exploração sexual de crianças e adolescentes, que, infelizmente, pode ser uma realidade aí na nossa sociedade. Nós estamos, são órgãos atuando em conjunto, não somente no município de Três Lagoas, mas também em todo o estado de Mato Grosso do Sul e em todo o país. É uma operação que está ocorrendo desde o dia 2 de maio. Importante a gente ressaltar que nós estamos no mês alusivo a isso, né? Mês de maio, que é o mês do maio laranja, né? E a Polícia Militar e as Forças Policiais, combatendo esse tipo de ação aqui, diminui 100% a ação desses indivíduos, ou até mesmo a intenção desses indivíduos em praticar esse tipo de listo. Exatamente. O policiamento preventivo, ele é muito importante para a sociedade, também para essa modalidade criminosa. Afasta eventual o criminoso, afasta inclusive até pensamentos, né? Pois o agente delitivo, vendo e observando que as forças de segurança pública estão atuando em cima desse tipo de delito, ele com certeza pensa um pouco mais antes de cometer esse tipo de crime, até mesmo pensar no cometimento desse tipo de crime. Capitão, e essa ação ela vai até quando? Essa ação, pois bem, vou dar duas respostas aí para um amigo e para você. As duas respostas são a operação especial até o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Mas, para você que está nos assistindo, a gente pode dar a segunda resposta, que é sempre estamos em operação. Para qualquer tipo de crime, conte com a Polícia Militar. Tá certo, Capitão. Muito obrigado pelas suas informações. Então é isso. A Polícia Militar atuando em conjunto aqui no município de Três Lagoas para garantir, claro, a segurança da população.